Meu Deus, gente, como colorimetria é uma coisa poderosa. Estou aqui, né, com um pretinho básico. E as minhas sardas, ó, próximo do meu rosto, tá muito mais evidenciado do que quando eu uso roupas que estão na minha cartela de cores. Chocada. Eu tô com muito mais olheira, a sarda tá muito mais escura e minha pele, né, com manchas, do que se eu tivesse, tipo... Ó como eu fico mais iluminada com tons claros. Socorro, isso é bizarro. Funciona. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje é um vídeo especial de colaboração com as amigas que rola todo santo domingo, né? Pra você que é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o joinha, senão você esquece, você deixa depois pro final, tá bom? Hoje estou aqui, ó, sem nada no rosto, porque eu sei que vocês adoram ver a aplicação e eu comentando sobre os produtos. Você já viu aí no título, né, todas nós da colab vamos falar de produtos que a gente não gosta muito na coleção e a gente dá truque pra usar. Eu praticamente, gente, fiz isso no vídeo passado e eu nem lembrava que esse seria o título desse vídeo. Então lá, se você for no vídeo anterior, você vai pegar muitas diquinhas. Vou deixar o link do vídeo passado aqui na descrição. E é isso! Então bora, porque, né, a gente vai falar aqui de coisas que eu acabo não usando muito, mas como meu dinheiro não é capim, eu dou um jeito de aproveitar. Pra usar produtos que você não gosta tanto, principalmente de pele, assim, tipo base, corretivo, faça uma boa preparação de pele que vai te ajudar horrores. E pra começar, né, pro povo falar que eu sou a recalcada da Bruna Tavares, gente, mas é porque hoje em dia eu não me identifico mais, não é um produto ruim, tem cores excelentes, mas essa base específica eu acho que nem vende mais no mercado, tá? Porque ela substituiu com bases novas, aquela azul da tampinha, gente, dela, eu adoro. Mas essa daqui, realmente, eu comprei quando eu fiz um curso e ela não dá muito certo pra mim, não, tá? Ela evidencia, assim, ao longo do dia e me deixa muito envelhecida, sabe? Porque ela é bem seca. Essa mate, base mate aqui, ó, dá pausa pra feminices, não era nem Bruna Tavares ainda. A mesma situação dessa base aqui se aplica com essa base mate real da Colortrend da Avon, gente. É uma base ótima, mas ela é seca demais pra minha pele. Eu sei que muita gente gosta, mas hoje em dia não é o meu acabamento preferido, então eu dou trucão pra usar esses produtos, tá bom? Eu vou usar uma de cada lado, o que vocês acham? Tudo bem! E o meu trucão, gente, pra usar base, que é extremamente seca na minha pele, é passar o óleo diretamente na pele. Estila aqueles de blindagem, ajuda bastante, mas aí a pele, ela cria uma peliculazinha, assim, né, da blindagem ali, do olhinho. E ela não se mistura direito na base, mas ela fica ali criando essa película pra pele não absorver e não ficar tão seca, sabe? E a pele, assim, então eu posso usar tanto assim, ó, olhinho de skincare, eu tenho esse aqui da Oceane, que me ajuda demais, gente. Esse aqui é o Squalane Oil, ele é um óleo hidratante, e ele é assim, hidratante power, viu? É uma gotinha e você fica enlambuzada. Se você tem agonia de óleo, não recomendo muito esse daqui, não. Tem outros óleos do mercado que a pele absorve um pouco mais, mas se sua base foi extremamente seca, esse óleo salva. Principalmente pra quem tem a pele mais ressecada. Ou eu posso usar esse daqui, gente, que o meu evento de guerra, eu tenho há mil anos e 60ml e nunca acabou. Pra vocês terem ideia de quanto esse produto rende. Que é o Cicatricue, que é um óleo de restauração. Você mistura ele ou diretamente na base, aí a base realmente fica emoliente, ou passa a gota de óleo diretamente na pele. Eu sinto que o Bio Oil, em relação ao da Oceane, ele é um pouco mais leve. Então, eu vou aplicar o da Oceane mesmo, só que diretamente na pele, tá, gente? Então, eu vou aplicar bem pouquinho. Eu vou aplicar uma gota aqui e uma aqui. Assim, eu sinto que esse óleo da Oceane, cheirinho de óleo de azeite, sabe? É uma coisa que me incomoda um pouco. Mas depois que você passa os outros flusos na pele, você nem sente ele. E se você aplicar muito, a base fica sambando. Então, tipo, tem que ser pouca aplicação. Tipo, literalmente duas, três gotinhas no máximo. Até na hora de misturar com a base, tá, gente? Tem que ser bem pouquinho. Vou aplicar a pausa pra feminices, que é a cor C30, do lado esquerdo, que pra você estar direito. A consistência, ó, tá vendo que a base é bem mais grossa? Hoje em dia, eu não gosto muito dessa consistência, não. Então, eu vou aplicar a da Bruna, desse lado, ó. E um truque, gente, muito bom, ó, a base em si, gente, é lindíssima. Quando você tá com óleo, assim, na pele, a base, ela espalha muito mais rápido, tá? Com batidinha, se você aplicar muito produto de uma vez, ela pode acabar, tipo, ficando carimbando, sabe, a pele? Então, vai aplicando aos poucos, ó. Tem bastante base aqui. Eu tô aplicando bem, tipo, um pouquinho. E vou lá, dou batidinha com a esponja. Mas uma outra forma também de você dar trucão e usar melhor esse tipo de produto que você não gosta muito na sua pele é aplicar uma camada muito mais fina do que você aplicaria normalmente com outra base hidratante. Porque se você construir uma camada muito grossa com uma base que é extremamente seca, o que vai acontecer é que quando ele começar a secar, gente, aquela sensação de pele rachada vai ficar mais profunda, tá? Então, faça uma camada muito fininha. E olha só como dá pra dar trucão e dá pra usar a base no estilo mais sequinha, sem deixar ela tão radiante, que é o truque que eu usei no vídeo anterior. Sobrou até a base aqui. Eu não vou ficar fazendo segunda camada, gente. Não precisa. É totalmente desnecessário. Eu vou descartar. E vou aplicar a da Avon, desse outro lado de cá. Que também, por sinal, ó. Gente, parece uma massinha de modelar. De tão, assim, grossa que a base. Ela parece literalmente um mousse. Passar bem pouca quantidade. E assim, gente, a base, ela não perde a durabilidade. As bases mates têm, né? Que elas têm, geralmente, durabilidade do dia todo. Então, quando você faz essa camada mais fina, não dilui muito ela no óleo, ela não perde tanto as propriedades dela. Mas você faz uma película embaixo. A minha cor do da Avon é a rosado médio. É uma base que não rende tanto quanto a da Bruna. Eu tô sentindo mais seco do que o da Bruna. Ó, bem de pertinho pra vocês verem. A Avon. Ó, tem uma leve radiança, mas não tá extremamente seco. E Bruna tá várias. Eu vi algumas pessoas reclamando desse corretivo, gente. Mas eu uso ele bastante. Como vocês. Eu presto atenção nos comentários de vocês, tá? E eu vi gente falando que esse corretivo aqui, ó, não deu certo. Esse Fios Mood, que você acha ele muito seco, etc e tal. E aí tá o trucão também, tá? Pra vocês conseguirem usar. Você pode colocar o bio-óleo aqui dentro direto. Mas ele vai mudar a consistência, lógico, do corretivo. Ou você pode usar, eu vou até pegar o bio-óleo assim normal. Pôr no dorso aqui da mão. Uma gotinha. Ó, gente, é um negocinho de nada. Aí você vem aqui com o pincel chuchado. E passa aqui, ó. Nesse bio-óleo, gente, ele fica bem líquido, tá? Tem que tomar cuidado. Quando você faz isso com óleo, você tem que passar com a mão muito leve. Porque o óleo, gente, ele literalmente é emoliente. Então, ele vai tirar a camada de baixo da sua pele, se você não tomar cuidado. Ó, aí eu pego a esponja. Pra não tirar tanto da cobertura, eu venho, tiro todo o excesso que tá aqui, ó. Na própria esponja, tá vendo? Quando ela tava limpa, eu peguei o excesso da esponja. E aí sim, eu venho espalhando. Com a esponja com batidinhas muito levinhas também. Aí ele não vai perder muita cobertura, vai adicionar bastante hidratação. Mas você tem que tomar cuidado, senão ele arranca as coisas de baixo, tá? Mas olha só, essa pele já de milhões. Porque é meu dinheiro, né, capim, gente? Eu sei dar truque, sei usar tudo que eu compro, mulher. Mesmas coisas que eu não gosto. Pro próximo produto, gente, já vou dar duas dicas em uma. Esse produto aqui, que é o For Glow, da Mari Saad. Eu comecei a amar os produtos da Mari, quando eu comecei a testar a Oceane, enfim. E eu comprei essa paleta, gente, muito, muito empolgada. Que ela é bem assim, tem esses iluminadores lindíssimos. Tem Golden Hour, o Sugar Glow, Soft Gold, enfim. Mas todos eles são iluminadores que mancham na minha pele, porque ela é clara. Pra eu conseguir usar essa paleta, pra quem é um pouquinho mais bronzeada que eu, já não vai ter esse problema. Então o truque pra eu conseguir usar ela, ou é reforçar bastante isso aqui com bronze e passar o iluminador. Porque aí ele vai desaparecer, né? O bronze vai estar por baixo mais escuro. Ou também fazer, gente, com um truque do blush. Esse aqui é um produto até que eu não uso muito. Eu acho ele muito pigmentado demais. É da My Life. Imita igualzinho os blushes da Mari Saad. Esse daqui é na cor Cherry. Mesma cor do dela. A embalagem é igualzinha. Enfim. Eu pego bem pouquinho, tá, gente? O blush é muito escuro. Tenta até tirar um pouco do pigmento, assim, ó. Pra você não virar uma chinelada. Aí, ó, eu subo até aqui um pouquinho mais o blush, tipo... Acho que eu prezei muito a mão. É verdade. Sobe aqui, tipo, o que a Karen Bachini faz, sabe? Aquele mais assim. Mulher de Deus, o que que eu fiz aqui? Eu me empolguei. Eu venho aqui com a esponja. Dou batidinhas. Ó, já diminuiu um pouco. Gente, tá, ó, cuidado. Esse blush é muito pigmentado, até por isso que eu nem uso tanto. Agora eu vou vir com o iluminador, pra dar o trucão. Vou vir primeiramente com esse aqui, ó. Teoricamente, é o mais claro da paleta. É o Sugar Glow. Eu venho polindo bastante a pele, ó. Ó como ele fica um brilho. E daí ele não aparece a mancha, porque ele é mais escuro. Logicamente, porque, né? Tudo bom, né, gente? Eu apliquei um pouquinho demais o blush aqui. Vocês me perdoam. Mas no final, eu juro que vai dar tudo certo. Tá vendo que assim, ó, ele brilha. Parece tudo claro. Mas quando você vira a paleta assim, ó. Dá pra ver o quanto a cor de fundo é escura. Então, é um produto ótimo que, na teoria, eu não iria conseguir usar. Mas aí eu dou esse trucão e tá tudo certo. Se você achar que ficou ainda muito escuro, daí eu recomendo você vir com alguma coisa assim, um estourinho mais clarinho. Ah, tem um iluminador antiguíssimo aqui que eu tenho. Da SP Color, gente. Ó, esse Bake It. Tá vendo que ele é bem clarinho? Aí você pode vir aqui e dar só um pontinho de luz, assim, bem no alto. Ele disfarça, sabe? É tipo um mix de iluminadores. E aí, quando você vê, você não fica com a aparência de manchada. Próximo produto, gente, que é pós soltos iluminadores. Eu comprei esse aqui, ó, da Katarina Hill, numa apresentação, num workshop que eu fui. Usaram em noiva, gente. É a coisa mais linda. Mas olha a cor dele. E olha a cor, por exemplo, do meu colo. Eu uso branquela. E esse pó, gente, ele é escuro pra mim, ó. Tá vendo? Porque se eu passar ele abaixo dos olhos, ele vai oxidar. Ele tem muita partícula de brilho. Tá vendo como ele é bem amarelado e eu sou branca? Ah! Ah! Meu Deus! Olha o que eu fiz. Você é burro. O trucão que eu faço pra usar esse pó, que ele é iluminador. Tá vendo como ele brilha? Ele parece, literalmente, um iluminador. Tá vendo? Ele tem uma radiância, mas bem amarelo. Os novos, com muita tecnologia, gente, com brilho, é esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é top das galáxias. É o da Ana Paula Marçal, mas a Bruna Maria, eles também têm. Esse também é glow, ele tem brilhinho. Mas, gente, esse aqui você pode aplicar abaixo dos olhos e não tem problema. Então, o que eu faço pro trucão? Eu venho, logicamente, tirando todo o acúmulo que tá aqui, ó, do outro corretivo. Porque daí, quando você aplica óleo, gente, ele não seca. O olho não seca, assim, tão rápido na pele. Então, ele vai ficar sambando aqui, ó. É normal fazer esse acúmulo aqui, ó, de hidratação. Eu vou selar com esse pó normal, com um pó que você goste. Um pó que não tenha brilho. Tanto faz, gente. Porque o brilho desse da Ana Paula Marçal é tão sutil que praticamente não aparece. Então, eu vou pegar com uma esponja, assim, ó. E aí, eu, um pouquinho só, umas batidinhas da esponja, ela já tira a marcação aqui, ó. Eu vou selar a minha pele aqui, pra selar o resto e ir no centrinho da testa. E daí, eu venho com um pincel fofão. Eu pego o que tá na tampa. Eu chucho assim, ó. Mas, mexendo o pincel, pra ele não ficar, ó, acumulado em nenhum lugar. E pra varrer o pó, que a gente fez a técnica pra selagem de baking, eu aplico o iluminador pra varrer no rosto. Daí, ele não vai me deixar tão amarelada. Porque se eu aplicar ele concentrado, não dá certo, tá, gente? Inclusive, olha como eu já fiquei bem mais amarelada, gente. Isso que é o trucão que eu faço pra poder usar ele. Aí, ele dá uma certa radiançazinha, digamos assim, que é bem pouquinho mesmo, sutil. Porque minha pele já tava selada. Porque se eu aplicar com ela molhada, o negócio fica extremamente forte, gente. Fica artificial, sabe? Fica cara de hepatite. Por causa do meu tom de pele. Então, é o que eu faço, o trucão, pra conseguir usar. Agora, eu vou fazer funcionar, gente, as paletas tão faladas, né? As paletas da Louis Ansi. Eu desenterrei uma aqui, que inclusive tem vídeo no meu canal muito antigo, mostrando que ela abre buraco. E paletas que são muito talquentas, tipo essa da Louis Ansi. Quando você constrói na maquiagem, do jeitinho que a gente aprendeu. Que é a cor clara, depois a pigmenta a cor um pouco mais escura, e mais escura, e mais escura. E vai criando camadas. Quando você cria camadas, ele abre buraco, não pigmenta mais. E fica feia a sombra, às vezes mancha. Então, o truque é fazer o reverse. Então, em vez de começar da cor mais clara, com o pincel mais grandão de todos. A gente começa com a cor mais escura e o pincel menor. Então, a gente vai clareando as bordas. Em vez de construir camadas de sombra, a gente cria a transição. Mas, em si, é uma técnica muito legal, que deixa a maquiagem com acabamento mais impecável. Assim, mais fininho. Porque você não tá fazendo camada de pó, com camada de pó, mais camada de pó, mais camada de pó. Então, eu tenho aqui essa paleta da Louis Ancy, que, tipo, é a mais ruizinha de todas que eu tenho da marca. Eu tenho essa daqui, que, tipo, é uma mediana. Essa aqui eu até consigo usar e, ó, é ok. Spotlight Eyeshadow Purple. Tem essa versão azul, que também é linda. Essa daqui eu usei, acho que, uma vez, gente. Essa já é melhorzinha, assim, da marca, sabe? Eu tenho que dar uma pausa nesse vídeo e alertar vocês sobre... Eu amo as sombras da Playboy. Pra você fazer trucão com elas, dá exatamente a mesma coisa que eu vou fazer com as da Louis Ancy. Inclusive, quando lançou essas paletas aqui, gente, que são quintetos, assim, ó, coloridos. Eu fiquei maluca pra comprar, sair correndo. E a qualidade que tem em outras paletas da Playboy não existe nessas. Eu não sei o porquê que a marca mudou. Não sei porquê que a fórmula dessas paletas em específico são horríveis, gente. É muito ruim mesmo, tá? Gosto muito de outros produtos da marca, mas esse em específico aqui, gente, eu mantenho na minha coleção. Porque eu acho linda a embalagem, me julga. Eu não sei o que fizeram, mas as sombras mates são ótimas dentro das medidas. Mas umas que tem, tipo, como se fosse pra ser um cintilante, tipo essa daqui, gente. Elas parecem areia. É horrorosa. Que cor é essa também? Meu Deus. Olha essa pigmentação que estranha, a textura. É muito esquisito, gente. De verdade, não deu certo essa textura dessas sombras aqui, ó. Essa daqui, que teoricamente é mate, ó. Olha que incrível. Não tem nada a ver, não é uma paleta consistente, ó. As mates da paleta dá pra usar. Mas essas que, teoricamente, são brilhosas. Horrível. Bora lá, então. Vou fazer funcionar uma make bonitinha com essas aqui da Louis Ancy mesmo. Vou com essa sombra agora num tom mais de rosa queimado. Bem um tom do Ficou Blush. Chama Cupid. E vou fazer uma marcação aqui, ó. Bem assim mesmo. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Que se chama Cult. Tá vendo, ó? Ela é bem bonita. Ela vai criar uma transição perfeita na bordinha aqui, ó. Justamente por ela ser uma sombra muito seca, é muito fácil de esfumar fazendo a técnica reversa, gente. Dá pra você ver, inclusive, um pouquinho com a sombra Dear, que é do lado, aqui é um tom de marrom. Eu vou até pegar um pouquinho dessa mais escura e um pouco mais abaixo, deixar um pouco mais marcado e esfumando aqui, ó. A transição. E olha tudo esfumado como vai funcionando. Vou pegar dessa outra paleta aqui, diferentona. Esse tomzão aqui de osso bem intenso. Ele não é completamente mate, tá? E eu vou escurecer um pouquinho mais aqui com um pincel bem denso. Justamente por ele não ser completamente mate. E ser tipo uma cor levemente radiante. Eu consigo fazer esse truque aqui, tá? Eu marquei aqui, ó, o côncavo. E aí com um pincel assim, ó, bem titiquinho, eu vou pegar essa Victoria aqui. É um tomzinho de roxo. Bem na bordinha aqui desse roxo mais escuro. Pra não ficar manchado. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Você vai ter que saber mais técnica, vai? Vai, sim. Mas, como eu já não acabei, eu consigo aplicar as técnicas, a paciência e fazer, gente. Tipo, a única camada que eu fiz aqui, porque tipo aqui eu fui respeitando os limites das bordas. Vocês entenderam? Apliquei a primeira sombra, esfumei a borda dela. Porque a outra sombra esfumei a borda dela. Essa seria a segunda sombra que a gente tá aplicando. As sombras da Louis Anse, elas trabalham geralmente com esse limite. De duas sombras já é o suficiente. Se você aplicar mais uma camada aqui, começa a ficar um pouquinho menos pigmentado. Essa paleta em específico tem muito mais pigmentação do que aquela outra bonitinha lá. Que eu falei que mancha e cria buraco, tá? Ó, essas sombras que tem um brilho, ó, se vocês verem. Se eu aplicar aqui, ó, como elas são diferentonas, tá vendo? Eu vou até fazer o swatch aqui, ó. Eu vou pegar aqui um lencinho. Vou tirar aqui o excesso. Vou pegar este fixador de glitter da Ruby Rose. E ele, gente, é uma água, literalmente. Ó, dá pra ver? Que é na ponta do meu dedo. Eu passei ele aqui, ó, na pálpebra, onde não tem nada. Não tem corretivo. E ele é bem difícil de usar, gente. É outro produto que eu também acho um pouquinho mais complicado, assim. Sabe? Deu a espera dar uma leve secada. Gente, eu fiquei sabendo que a Ruby Rose... A gente até vai estar comentando aqui no grupo das amigas da Colab. Ficando chocada. Alguma seguidora falou, acho que foi pra Etielle. Que a Ruby Rose, gente, ela foi comprada pelo grupo Boticário. Eu tô passada em Cristo. E aí eu vou utilizar um outro produto que também, gente, eu achei lindíssimo na hora que eu comprei. E nunca, nunca uso. Que é este glitter aqui, gente, da Max Love. Que ele é branco, com reflexo roxo. Que eu nunca consigo usar. Então, dessa forma, quando a pálpebra tá um pouco mais transparente, assim, eu acho que fica mais bonito. Ou quando tá em cima do próprio pigmento da cor do reflexo. Senão eu não consigo usar ele, sei lá. E o glitter em si da marca, eu acho que parece um pouquinho mais o de escola. E hoje em dia eu prefiro ou um glitter prensado, que dá menos trabalho e tá tudo bem. Mas esse aqui dá realmente muito trabalhinho, ó. Esse glitter aqui. Não sei se dá pra perceber que ele é arroxeado, ó. Ele é branco transparente, com reflexo roxo. Chama Glitter Neon 18. Não é feio, não, ó. Vocês vão ver. Vai ficar bem bonito e delicado, aplicado dessa forma. Mas tá longe de ser um pigmento que, tipo, nossa, como eu gosto disso. Fica lindo na minha maquiagem. Tá vendo? Ele é muito areinha. Me incomoda real, sabe? Real oficial. Pra deixar mais bonitinho, vou usar esse outro pigmento da Playboy, que eu nunca, nunca uso. Eu esqueço dele, gente. Chama Cristal Sombra em Pó. Esse aqui é na cor PB08B1. Não tem cor, gente. Eu odeio quando as marcas fazem isso. Tentar pegar com um pincelzinho, assim, ó. Mais longo, ó, certo? Aí meio cabeludinho, assim, sabe? De sombra pra aplicar pouquíssimo produto. Eu vou chuchar bastante aqui, ó. E tirar bastante o excesso. Eu vou passar aqui só pra ter certeza que tá selado e não vai grudar a minha pálpebra, ó. Que ele é tipo só um topper de cor, ó. Também roxinho. Vou pegar esse tom de roxo, mais roxo da paleta. Esse aqui, ó. Vou passar aqui embaixo. Bem rente. Os cílios. Inclusive, vou usar a cor pastel nesse tom de lilás lindo, gente. É um lápis maravilhoso da marca, tá, gente? Não se aplica a coisas que eu não gosto. Esse realmente eu amei. Já fiz um contorno labial aqui, um pouco mais escuro. Apliquei os cílios postiços e máscara. Coloquei umas pedrinhas aqui, bem estilo cara em bikini. Os cílios é o G801. Esses da China mesmo, gente. E eu vou pegar esse batom que eu falei que me apaga, me deixa com cara de morto. Uma seguidora falou pra eu fazer o contorno mais escuro. E fazer aquele estilo de lábio. Sabe que ele é mais claro dentro e em volta ele é mais escuro? Então, já apliquei aqui. Vou misturar ele com um batom que eu geralmente não utilizo, que é esse tom de roxo aqui, ó. Que ele é cintilante. Eu acho ele diferentão, gente, ó. Tá vendo? E ele é bem quente, então acho que vai dar uma quebrada. Ele é da Jequitia, muito bonito, assim. Eu não sei por que que eu não uso muito ele. Ficou um degradê bonitinho. Tá aceitável. E esse eu geralmente não uso ele sozinho, porque eu sinto que ele realmente precisa do contorno. E antigamente eu não usava. Então provavelmente hoje eu vá usar mais. Vou finalizar aqui com essa bruma que também eu não uso muito, gente, da NYX. Porque ela é uma bruma pra efeito mate. Ela só funde todo o pó na pele e depois o acabamento fica mate por cima. E como geralmente eu tô gostando um pouco mais desse acabamento mais glow e tal. É um produtinho que acaba às vezes esquecido. Mas dá pra usar, principalmente no calor. Que aí a pele já vai eminando um pouquinho mais de óleo no verão e tal. Mas enfim, olha só então o resultado da nossa maquiagem, meu Brasil. Pior que eu gostei, viu, gente? Gostei muito, pra ser sincera. Sinto um pouquinho de hidratação ainda na pele. A radiança que tem aqui, gente, é dos puros produtos, tá? A minha pele ela não tá, tipo, iluminada de radiança, assim, de produto cremoso, produto emoliente. Realmente nada disso. Realmente é o brilho de glow que tem dos produtos. Quando você aplica a bruma mate, mesmo com esse pó, que eu falei que eu não sou muito fã. Porque ele me deixa amarelada da Katarina Hill. Parece que acende um pouquinho mais essa radiança, essa cintilância. E aí dá tudo certo no final, ó. O blush que já tava bem escuro, como a maquiagem é bem mais carregada. Tudo ficou ornando aqui, ó. Que bonito! E é isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado aí das várias dicas de como utilizar aquele produto. Que você fala assim, meu Deus, não deu certo. Se você tiver um batom muito claro, usa ele pra fazer misturinha. Pra fazer degradê de cores. Ou usa com um lápis de contorno labial. Todo o lábio e ele só no centro também dá muito certo. Enfim, são várias dicas. Eu espero que tenha sido muito valiosa pra vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Uma hora depois... Gente, tirei o batom e apliquei só um gloss da Shein. E olha como a maquiagem ficou bem mais leve, porque o olho é carregado. Eu, ultimamente, prefiro assim. E adicionei até sardas roxinhas, usando um batom da Bruna. E aí ficou bem sutil, super levinho. Deu um charme, ó, nessa maquiagem. Que eu acho que ficou, assim, impecável. De verdade, eu amei muito mais essa versão. Eu não tava gravando, porque eu fui brincando com as coisas que estavam aqui na mesa. Me diz aí, então, se você prefere a proposta 1 com batom ou 2, assim, ó. Só com gloss. E sardinhas fakes por cima, ó. Pra devolver essa naturalidade. E eu acho que combina muito com o ruivo. Enfim.